Bom dia, boa tarde, boa noite galera, beleza? Mais um vídeo do canal Arbete Motovlog Sabe que é só o que está acontecendo aqui? Nova Titan 160 cilindrada Top, né? Está bonitinha 160 Vem com CBS, né? Que é o freio combinado Eu pensei que ia vir freio Traseira disco Esse aqui é o Joãozinho O brother, top aqui da empresa Está fazendo aí O processo de ativação da moto Está ficando só o Todd Né, Joãozinho? Dá um salve aí pra galera e tal Tamo junto, é nóis Esse aí o Joãozinho, parceiro de nóis Aí a moto está bonita Só que só veio branca, né, João? Só veio branca pra gente Não sei por que Bom, mudou pouca coisa Mudou o tanque, que agora o tanque Ele vem com 16 litros, né? Era mais 12 Cara na ágil, eu acredito que ficou a mesma coisa Mudou o suporte aqui A gente segura, né? Ah, mudou a rabeta O negócio da placa aqui Sei lá como é o nome disso aqui Painel mudou É... Rabeta, né? Painel agora vem com o marcador de contagiro E o aro Veio meio que diferenciado Assim, um estilo bem esportivo Com pneu 100 por 80 80 por 100, né? É... 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 180, é isso mesmo O aro 18 É, ficou bonitinho 160 cilindrada Bom Bacaninha Novo lançamento da Honda Nova Titan 160 De boa Pois é, né? Galera quiser fazer aí Toma aí 160 cilindrada Bacana E é isso aí, rapaziada É isso aí Que Deus abençoe cada um de vocês Fiquem todos na paz E até o próximo vídeo Valeu Fui